Hoje nós vamos reciclar. Muito bem, vamos fazer um porta-papé higiênico com latas de leite. Eu sei que você deve ter algumas latas aí, não sabe o que fazer com elas, então essa dica é bem legal. Você pode fazer esse porta-papé higiênico e também vender. Faça e venda, não é mesmo? Ótima dica, né? Então vai lá, separa a sua latinha e bora reciclar. Vamos lá? Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você está no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso, então se inscreva, ative o sininho, deixa o like, deixa o comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos ao passo a passo. Bom, vamos precisar de uma lata, certo? Obviamente, a tampinha dela, não podemos descartar a tampinha e vamos pintar com tinta spray. Olha, já pintei a minha. Você pode pintar também com tinta acrílica, tá, amiga? Como eu tenho a facilidade da tinta spray, eu utilizei, mas você pode pintar com qualquer tinta que você tiver aí. Você vai pintar a lata e a tampinha. Então, vamos começar. Depois da sua lata pintada, seca, a sua tampinha, nós vamos pegar uma tira de tecido, tá? Eu não vou te passar medidas, porque vai depender da sua lata, tá? Mas você não vai precisar pegar o tecido da lata toda, tá vendo? Porque ela tá pintada. Então, você vai utilizar apenas um pedaço de tecido. E eu já colei o meu, tá vendo? Simples, rápido. Eu usei cola branca e agora vamos utilizar uma fita pra fazer acabamento. Aí, nesse momento, você utiliza o material que você tiver, tá bom? Fita, renda, enfim, o que você tiver realmente aí em mãos. E você vai fazer isso na parte de cima e na parte de baixo para fazer o acabamento, certo? Muito bem. Amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante. E a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada. E tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito. Veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora. Que lá no final do vídeo, eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista que eu te espero lá. Bom, agora nós vamos utilizar, vamos fazer a tampa. Vamos precisar de um ilhós de cortina, tá vendo? Aqueles grandes, redondinhos, pra fazer o buraquinho aqui na nossa tampa. Vamos virar do avesso, do outro lado da tampinha, arriscar bem no centro e cortar. Vamos cortar esse círculo pra encaixar o nosso ilhós, tá vendo? Você vai encaixar e vai colar a outra parte. Bem fácil, tá? Nesse momento eu utilizei a cola quente, que ela é mais rápida pra secar. E pronto. Já está feito o buraquinho da nossa tampa. Agora, vamos fazer o acabamento em volta. Eu utilizei a mesma fitinha que eu usei na lata, tá vendo? Aí, eu colei em toda a volta da tampa. Aí, você também vai utilizar o material que você tiver, ok? Está pronta a nossa tampinha. Agora, é só colocar o seu papel higiênico dentro da sua lata e desfilar aí muito charme pela casa com o seu rolo de papel higiênico. Não é bacana a dica? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui, ok? Então, é isso. E eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o mini curso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que vem do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso. Caso a Debbie demora um pouquinho, tenha paciência, amiga. Porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar seu nome, dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto. Então, vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!